Cadila, Mischa Funkfulkers, São Paulo, Ribeirão Preto, Vila Mariana representam. Este é o meu advogado de break. O meu advogado de break é uma variação e trabalho de bairro. O que eu digo para você é usar o seu braço e o preto. Primeiro, o seu braço, preto. O outro lado, preto. Vamos fazer isso passo a passo. Primeiro, o seu braço com o seu braço e o seu braço, assim. Ok? Depois, o seu braço e o preto. Ok? Agora eu vou mostrar como usar isso e uma variação. Ok? Eu uso o sexto. Em esta posição, você muda o seu braço e preto. Depois, novamente, você pode fazer uma variação com isso. Por exemplo, o seu braço. Depois, assim. Você pode fazer muitas coisas diferentes com isso. Por exemplo, você pode fazer isso com um braço. Ok? Um braço. Um braço. Um braço. Se você quiser usar essa caminhada. Você pode usar isso com um braço. Não dá para a caminhada. Ou para você mudar para o mojo. Por exemplo, você pode usar isso com um braço de roda. Você pode usar isso com um braço de roda, por exemplo. Por exemplo... Prova de diferentes coisas. Muitos saídos para esse passo, ok? Você pode usar isso com a go down, por exemplo. O top rock, certo? E... Go down. E você precisa treinar lentamente. Porque as suas necessidades... Você sabe? Isso é um movimento simples, sabe? Você pode desenvolver isso com outras coisas. Ok? É com você. Obrigado, B-Boy Misha Funk Focus Crew. Esse é o Break Advice, certo? É o Break Advice! Break Advice!